Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tube Linder e hoje vamos trazer aqui pra vocês 5 jogos sensacionais indie aí de sobrevivência que tem lançamento aí ou já tiveram em 2017. São 5 jogos que eu vou trazer hoje pra vocês e provavelmente muitos de vocês nem devem conhecer. Então vai ser uma lista bem interessante, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo, é nóis e bora pro vídeo. Só antes de começar, eu queria lembrar vocês que a nossa loja parceira, no caso a Gearbest, nova parceira aqui no canal, ela tá com várias e várias promoções. O link vai estar aí na descrição pra quem quiser dar uma olhada, ela entrega aqui no Brasil e realmente vale muito a pena e tem produtos aí bem baratos mesmo, cara. Dá uma olhada que a Gearbest é sem dúvidas a melhor loja pra você comprar seus eletrônicos. Dito isso, bora pro vídeo. O primeiro jogo que eu queria citar aqui pra vocês, que muitos de vocês não devem conhecer e teve lançamento aí em 2017 ou no finalzinho de 2016, agora eu não tenho certeza. Esse game é simplesmente sensacional. No caso você começa em um bote e o seu objetivo é sobreviver aí no meio do mar. Você vai poder construir aí a sua casa dentro aí do mar, vai poder tá fazendo várias e várias coisas e como que você coleta recursos com os recursos que vão passando aí na água. No caso a água vai trazer aí recursos novos pra vocês e o seu objetivo basicamente é sobreviver aí no meio do mar. Com ali fome, sede e vida, que vai prejudicar bastante aí a sua sobrevivência ao longo desse game. Raft é um jogo simplesmente sensacional e realmente vale muito a pena que vocês deem uma olhada nesse game. Ele ainda não foi lançado na Steam, mas você pode baixar pelo site oficial aí do jogo. E o mais interessante, você pode nomear o seu próprio preço, ou seja, você dá um preço aí pro game. Isso daí é bem interessante, cara, e é legal que você pode dar um preço aí que você pode pagar. O jogo tem apenas 115 megabytes e é um dos melhores ali pra PC. Eu tô jogando e tô curtindo pra caramba. O jogo aí é em single player e tá corrigindo aí vários bugs. Em breve vai ter lançamento na Steam e sem dúvidas é um jogo que vale muito a pena indie pra vocês baixarem. Segundo jogo aqui na nossa lista é o jogo I Am. Um game simplesmente sensacional que ainda não teve lançamento, mas tá ali na Steam Greenlight pra vocês votarem. O jogo vai ser em single player e é um dos melhores ali pra PC de indie, que eu tô esperando bastante aí em 2017. No caso ele narra a história ali de um desenvolvedor de jogos que vai ter que sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. Sim, o cara é um desenvolvedor de jogos, então ele não vai ser nenhum sobrevivente fodão e nem alguma coisa do tipo. Ele é só um desenvolvedor de jogos, uma pessoa normal, ele não é nenhum herói, coisa do tipo. Então vai ser uma sobrevivência bem tensa, bem hardcore, em meio aí a um mundo totalmente diferenciado ali com canibais, cara. Não vão ser bem canibais, mas na verdade vão ser ali um pessoal mais tribal e um ambiente totalmente pós-apocalíptico ali, bem bonito e simplesmente sensacional. O jogo tem várias e várias missões e garante mais de 120 horas de gameplay e quando ele for lançado com certeza vai ter análise aqui no canal. O terceiro game aqui da nossa lista que eu mais tô esperando é o Identity. Mano, esse jogo vai ser épicamente épico e sem dúvida vai estar lançando aí em 2017. Ele vai ser basicamente um jogo onde você vai ter ali aquela parada de real life, ou seja, um game onde você vive dentro dele, ou seja, uma realidade literalmente virtual. Você pode ser o que você quiser, trabalhar ali como policial, trabalhar como bandido, trabalhar como prefeito da cidade e o jogo é sensacional, mano. Você vai ter ali como, por exemplo, construir uma Apple, tá vendendo smartphones aí pra pessoas dentro do jogo e elas vão poder tá ali, por exemplo, fazendo um aplicativo ali pro smartphone e construir ali uma carreira. O game apresenta um mapa ali também bem grande, no caso uma ilha ali, onde a gente vai ter desde aeroportos até cidades ali mais industriais. A gente vai ter fazendas também que vão ser dirigidas aí por players que vão fabricar alimentos e vão vender ali pra outros players. Então o jogo é muito top mesmo. Eu tô esperando a Identity pra caramba e vamo que vamo ver como é que vai ser esse game quando ele tiver lançado. Identity é um MMORPG que não é realmente como qualquer um dos outros que você provavelmente já jogou antes. Nós não estamos falando de levelar e questar e gringar para poder jogar com seus amigos em um nível mais alto. Tudo é sobre as pessoas e as interações entre elas. Porque isso é realmente a gente que jogou todos os outros que jogou todas as outras coisas do jogo, aside de algumas outras coisas como jogos e o que não. Você pode ser um negócio de um negócio, por exemplo, ou você pode ser um criminoso e tentar ganhar a fortune um pouco mais rápido. Você pode ser um policial, ou um paramedic, ou um firefighter, o que a gente vai lá. Em cada carreira, tem um totalmente perfeito de progressão pra que você pode correr o seu rosto de rosto, e unlock new habilidades, e move o seu caminho mais alto. Além disso, há também um player governador, onde você, o que você, a gente, pode ser capaz de poder, elect other players into office, who can set laws and control taxes, and even make their own policies. Quarto jogo da nossa lista, mais esperado aí pra 2017, é o game Escape from Tarkov, que já teve ali a Alpha já avaliada, no caso a Alpha já lançada na verdade, e ele tá simplesmente sensacional. Eu tive a oportunidade de jogar a Alpha, mas não por muito tempo, porque quando a Alpha lançou eu tava viajando, então eu cheguei, só tive ali um pouco de tempo pra poder jogar a Alpha, e agora eu não tô mais jogando esse game. Bom, Escape from Tarkov vai ser um jogo simplesmente sensacional, e ele vai ter lançamento aí em 2017, não o lançamento da Alpha, mas o lançamento do jogo em si. Ele tá com gráficos aí simplesmente sensacionais, e o jogo narra aí a história de Tarkov, onde é uma cidade ali que tá totalmente dominada pelo mundo militar, e o seu objetivo vai ser sobreviver nessa cidade, matar os mais diversos players totalmente full loot, onde se você matar um cara, você consegue roubar todos os itens dele. O jogo é bem tenso, e apresenta uma gameplay ali simplesmente sensacional, onde se você dá um tiro na cabeça, você vai matar o cara, se você der um tiro na perna, o cara vai ficar mancando, se você der um tiro no braço ali, que o cara tá segurando a arma, ele vai ter que tá usando a arma só com uma mão, então é muito realista, e é simplesmente épico a ideia desse game, e eu tô esperando ele pra caramba aí pra 2017. Apesar dele ser um pouco caro e ser bem pesado, Escape from Tarkov com certeza vale muito a pena aí, se você é fã de jogos ali de guerra, jogos ali mais no estilo Battlefield, e jogos aí de sobrevivência, porque o jogo vai misturar tudo isso pra vocês em um só game. O último jogo aqui na nossa lista, mas não menos importante, é o game 171, que de acordo com os desenvolvedores vai ter lançamento aí pra 2017 ou pra 2018. Esse jogo vai misturar literalmente o GTA no Brasil, e pelo que parece é sério mesmo, o game já arrecadou ali bastante dinheiro no Patreon, e tá sendo arrecadado ali, e já arrumou bastante patrocínios, esse game tá com tudo pra dar certo. Ele vai ser ali basicamente o GTA na ideia do Rio de Janeiro ou de São Paulo, com um ambiente ali simplesmente sensacional. A gente vai poder praticar roubos, vai poder matar policiais, vai poder tá pegando ali carros ali brasileiros, no caso, não brasileiros, mas carros ali que a gente se vê no Brasil, como Gol, etc, não vai ter nenhum carro fodão. E ele vai ilustrar bastante ali essa ideia do Brasil, podendo ali explorar mapas, podendo ali sair matando geral, com um modo história que tá bem interessante, onde vai ter ali o Nicolau, que vai ser o personagem principal aí do game, e eu tô esperando pra caramba ali o jogo 171. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse game, dá uma olhada aqui no canal, a gente já fez ali, se eu não me engano, dois vídeos aí falando sobre esse jogo, e sem dúvidas, os jogos brasileiros provavelmente vão crescer bastante aí em 2017, se o 171 for lançado nesse ano. A Beta Games Group, desenvolvedora aí do jogo, já avisou que o lançamento tá previsto ali pra 2017 ou pra 2018, então só temos aí a esperar pelo 171. E aí E aí Bom pessoal, basicamente esse daí foi o vídeo cara Foram 5 jogos aí indie que eu tô esperando pra caramba aí pra esse ano Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like, de passar lá na GearBest, loja parceira aqui no canal Bom, comenta aí o que você achou, se você gostou E é isso aí, tamo junto sempre É nóis, valeu e bom, falou! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!